E aí galera, tudo beleza? Pois é, olha só o que eu estou em mãos pessoal, o Samsung Gear VR, eu vou falar VR mesmo, vou falar VR, porque eu estou no Brasil, eu vou falar o português, então VR, nada de VR. Então pessoal, vamos fazer um unboxing aqui, ver o que é que vem dentro da caixa, conseguir este acessório aqui para finalmente fazer um teste, eu vi alguns vídeos das reações mais bizarras de quem utilizou isso aqui, cara, parece muito louco, mano, parece a coisa mais doida que eu já experimentei, que eu vou experimentar quer dizer, né, então vamos lá, não está lacrado porque já esteve aberto antes, mas é bom, você vai ver que vem a nota fiscal aqui dentro, o óculos aqui, bem louco, o acessório aqui está, aparentemente ele não tem bateria interna, então ele utiliza a bateria do aparelho do celular quando você encaixar, ele suga a bateria do aparelho, não dele próprio, o que vai realmente fazer consumir mais ainda a bateria do seu smartphone, aqui está alguns guias de instruções, mas como ele já vem com o aplicativo aí, assim que você conecta o smartphone, ele já vem com o aplicativo que dá todas as instruções, então isso aqui já não serve para nada. Aqui estão as paradinhas para você fixar o óculos em sua cabeça, no caso aqui, né, e vai se fixar na cabeça, aqui está, e ainda vem dois acessórios aqui, vem dois acessórios aqui, me parece, eu não conheço realmente para que serve isso aqui, talvez seja alguma trava para encaixar essa parada aqui da frente, e outra aqui é um transformador do USB, micro USB comum para USB tipo C, pois é, ó, bem louco. Então vamos lá, bom pessoal, agora vamos encaixar essas pulseiras aqui que são prendedor, que prende o óculos em sua cabeça, aqui está o meu Galaxy, meu não, né, está emprestado, o Galaxy S7, porque o óculos só funciona na série S6 e S7, então vamos lá, deixa eu encaixar isso aqui, eu acho que fica para o lado de cá, isso fica cá, está aí, porque aí você já prende, isso fica aqui, e aqui, está aí. Agora vamos ver como é que ele fica em mim. Bom pessoal, está aqui o acessório, agora eu tenho que tirar isso aqui para encaixar o smartphone Galaxy S7, tem que encaixar aqui na parte inferior, né, entrada micro USB, encaixou, e aí já trava, pronto, já está fixado. Vale lembrar que eu já baixei alguns aplicativos, a partir do momento que você encaixa o smartphone pela primeira vez no óculos, ele instala esse aplicativo aqui automaticamente, que é uma loja dos vídeos que você pode baixar, joguinhos, enfim, eu já baixei até alguns aqui, deixa eu ver qual que eu tenho aqui na minha biblioteca, aqui são alguns dos aplicativos que eu já baixei, né, esse aqui é o mais louco que tem, baixei o aplicativo do Netflix, que é surpreendente, pena que não tem como eu demonstrar como é que eu estou visualizando as coisas no óculos, até existe um programinha para gravar enquanto você está visualizando, você conecta na parte inferior dele aqui, tem um encaixezinho que provavelmente você encaixa algum tipo de cabo para conectar no computador e fazer as gravações, mas enquanto vocês não podem visualizar o que eu estou visualizando, vocês vão ver as minhas reações enquanto eu estou utilizando um desses loucos aplicativos aqui, que tem para o óculos Gear VR da Samsung. Então vamos lá, pronto, já está encaixado, agora vamos lá, nem vou colocar a tampinha, bom, aqui eu já estou vendo um cenário surpreendente, só para vocês terem ideia do que é que eu estou vendo, aí apareceu uma tela aqui com alguns avisos, tem um botãozinho branco que você aponta o botãozinho e clica aqui no sensor, que isso aqui funciona como um mouse, sabe, funciona como um mouse, aí você vai arrastando, clicando, aqui apareceu agora um cenário com as telas, eu mostro os aplicativos que estão instalados, num aplicativo que foi instalado enquanto eu conectei pela primeira vez o smartphone, então aqui estou agora clicando no botão do Netflix, só que agora eu vou nesse joguinho aqui do trenzinho, ele simula um trenzinho como se você estivesse em uma montanha russa, cliquei, eu aqui estou me sentindo sentado num carrinho, num trenzinho, sabe, e agora está mostrando uma linha de trem na minha frente, o negócio começou a andar devagarzinho, vai bem devagarzinho, eu estou dentro de uma caverna, claro, galera, parece que fica te balançando até, é bem louco, mano, vai subir uma ladeira agora, velho, fica me balançando, está bem devagarzinho, tá, poxa, tá devagarzinho, mano, vai subir a ladeira, eu estou me sentindo numa montanha russa, agora vai descer uma ladeirão, né, que louca, uma porrada de mocego na minha frente, véi, que louco, Ai, que louco, mano, vai, Ai, que louco, Ai, que louco, Ai, que louco, Ai, que louco, mano, vai, tá indo devagarzinho agora, subindo a ladeira, Ai, vai descer a ladeira de novo, não, mano, não, mano, não, 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 O pessoal, tive que tirar aqui rapidinho, porque eu comecei a gritar aqui, o povo da vizinhança aqui, começou a vir achando que era alguma coisa, cara, é uma coisa muito real, muito surpreendente, muito incrível, cara, só vocês testando, para vocês terem ideia do que é que você sente, cara, põe no YouTube, reações mais bizarras, VR, que é vídeos em geral sobre os óculos, VR, cara, é uma coisa muito louca, muito, muito real, velho, o aplicativo do Netflix aqui, você baixa diretamente da loja, né, assim que você conecta o smartphone, que baixa o aplicativo, dentro dessa loja tem vários aplicativos suportados pelo óculos, um deles é o Netflix, que mostra um cenário, como se você estivesse numa plateia assim, exatamente como se você estivesse sentado numa poltrona do cinema, né, com aquele telão lá na frente, só que em volta é uma visualização 360 graus, então você está dentro de um cenário assim, dentro de uma sala muito bem arrumada, uma sala assim, com tudo muito bem projetado, e aqui funciona como sensor, você tem aqui também um botão de voltar, o botão home, aqui do lado você tem um botão de volume, aqui na parte superior você tem um botão aqui para aproximar a tela ou afastar a tela, nessa parte aqui do óculos, tudo aqui muito bem confortável, não incomoda na sua cabeça, no seu rosto, isso aqui fica encaixado bem certinho na sua cabeça, também é ajustável para cabeças grandes ou cabeças pequenas como a minha, e aqui está do lado aqui, ó, Gear VR, em parceria com a óculos, um produto aqui que realmente vale a pena, quer dizer, não vale exatamente tão a pena porque tem limitação dos aparelhos suportados, mas existem outros óculos que suportam diversos dispositivos, inclusive a loja Banggood está enviando um desses óculos para mim, né, a Banggood, a Gear Best, vende muitos desses óculos, inclusive tem um da Xiaomi que não custa nem R$100,00, é muito barato, esse aqui está custando aproximadamente R$500,00 ou R$700,00, e é isso pessoal, esse produto aqui é realmente surpreendente, para quem quer diversão Gear VR aí da Samsung, ou outros similares de outras fabricantes, então é isso pessoal, quem gostou do vídeo dá um like favorita, até a próxima!